Bota a mão na cabeça que vai começar o Rebolechon, som, Rebolechon Alô minha galera, prestem atenção, Rebolechon é a nova sensação Menino e menina não fiquem de fora que vai começar o pancadão O sumir é bom, gostoso demais, mulheres na frente, os homens atrás Mão na cabeça que vai começar o Rebolechon O Rebolechon